Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal, todas as noites, tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite, todos os dias às 11 da manhã, tem relato também, tem tipo ao vivo de segunda a sexta-feira, coletânea de relatos como esta daqui de sábado, coletânea temática de relatos no domingo, meio dia e meia todos os dias, tem vídeo do Matheus também com a maná que assombrado de segunda a sexta, notícias de sábado e domingo e um domingo ou outro um especial. Fora os vídeos para membros, tem aí ao longo da semana alguns vídeos exclusivos para membros do canal, ok? Não se esqueçam também de fazer uma visitinha a nossa loja assombrada e de deixar o seu like nesse vídeo. Gosta do canal? Curte os relatos? Então vai ali agora e deixa o seu like. E vamos então aos relatos desta coletânea de hoje, certo? Parece ser relatos muito legais. Vamos ver? O primeiro deles é O anjo da guarda me atrapalhou. Ui, esse anjo da guarda atrapalha? Vamos ver. É um moço que nos conta de Maceió, Alagoas. Eu sou apaixonado por uma moça do primeiro ano do ensino médio. Eu nunca me apaixonei antes como me apaixonei por ela. Foi amor à primeira vista. Eu nunca tive oportunidade de falar com ela, pois estamos em classes distintas e ela sempre está acompanhada das amigas. Meu amor por ela é tanto que eu fui na igreja e pedi ao padre para me ensinar alguma oração de amor. Então ele me ensinou e disse que eu deveria rezar e que se meus sentimentos fossem puros, iria tudo dar certo em até 21 dias. Me fala que nem eu sei essa reza aí do padre. Bom, então eu fiz. Rezei quatro dias consecutivos. A oração basicamente pede para o anjo da guarda da amada protegê-la e que sobre a e que sob o manto da Virgem Maria, nossa união ocorreria. Então eu fui ao colégio. Quando acabou a aula, todos descemos a escada e lá estava ela bem na minha frente. Ai, que emoção, né? Oh, idade boa. Então, 16 anos. Então eu vejo uma garota, estranha, que eu nunca vi na vida, correndo e gritando, fulaninha, me espera. Porém, parecia que mesmo ela correndo naquela escada estreita, ninguém anotava, só eu. Nem a própria fulaninha anotou ou olhou para ela. Parecia que só eu estava vendo aquela moça estranha. Então nós descemos a escada e a moça estranha que caminhava ao lado da fulaninha se virou para mim três vezes e me encarou. Me encarou. Eu achei muito estranho e até me embaracei, sabe? Foi aí que a essa moça estranha falou algo no ouvido da fulaninha. Porém, parece que ela nem ligou, apenas mexeu no cabelo. Quando as duas foram embora, eu perguntei ao porteiro quem era aquela garota que acompanhou a fulaninha. E o porteiro me disse, eu não vi ninguém. A fulaninha foi embora sozinha. Eu, quando escutei aquilo, me senti estranho e passei o dia todo pensando nesse ocorrido. Foi aí que eu conversei com alguns amigos de muita fé e confiança e eles me afirmaram, com certeza, que era o anjo da guarda da fulaninha. Mas e aí? Deu certo? A oração não deu? Ele te atrapalhou? Que jeito? Será que aquela menina era o anjo da guarda dela? Era um espírito que estava ali? Talvez não seja bem o anjo da guarda. Talvez eu não sei um espírito que estava com ela. Porque pelo que você fala, ninguém notou a presença daquela garota ali. E o porteiro disse que ela foi embora sozinha, mas você viu ela indo embora com alguém. Então, alguma coisa estava do lado dela ali. Mas pela carinha dela, não sei se ela estava muito afim que vocês ficassem juntos. Agora tem que ver o que que... né? Tem que fazer assim, ó. Simples. Então, às vezes, peça a Deus uma orientação. Se for pra ser, vai ser. Se não, bola pra frente, né? Quantos de nós aqui, mais velhos, já não passamos por paixões não correspondidas, não é? E bola pra frente. Às vezes, lá na frente a gente entende que não ia rolar. Não ia... não ia rolar. Não ia rolar, né? Mas... É só cuidado. Cuidado porque com essa ânsia de que você queira que a outra pessoa também goste de você, você vai atrás de certas simpatias, certas coisinhas, invocações e não sei o que, que pode virar tudo uma bela de uma bagunça em vez de deixar as coisas ocorrerem naturalmente. Ok? Bom, vamos lá pro próximo. O Cachorro Branco É uma moça que nos conta, ela tem 52 anos e é do interior de Santa Catarina. Era uma noite, por volta das seis horas. E enquanto a minha mãe preparava o jantar, eu e meu irmão caçula fomos andar de bicicleta perto de um pasto próximo da minha casa. Demos algumas voltas e em uma das voltas, do nada, tinha um plástico enorme, branco, estendido no pasto. Parecia um plástico, pelo menos. Eu comentei com meu irmão que não tinha esse plástico ali antes. Continuamos a andar de bicicleta e na segunda volta já era um cavalo branco deitado no lugar do plástico. Ficamos com medo naquele momento, mas demos a terceira volta. Mas aí já era um homem de uns dois metros de altura e pernas compridas que chegavam a dobrar enquanto ele caminhava perto de uma cerca. Ele agachou atrás de uma árvore, na verdade de um cepo de madeira, um cepo de madeira. Voltamos pra casa, correndo, com medo. E nesse momento arrebentou a corrente da bicicleta, quebrou o guidão, desfez a bicicleta, meu Deus de ação. Não tinha como guiá-la mais. Mas mesmo assim conseguimos chegar em casa sem cair. Contei para os meus pais e o que aconteceu? Meu pai pegou um pedaço de pau e fomos até o local. Chegando lá, nos aproximamos e demos de cara com um lindo cachorro branco. Mas o meu pai não conseguia vê-lo. Esse cachorro subiu o barranco perto de casa e desapareceu. Eu não sei se isso que aconteceu foi algo bom ou ruim, porque dizem que quando vemos branco é paz. Eu também não sei, mas primeiro era algo disforme, algo sem forma ali no chão do pasto branco. Depois aquilo era um cavalo branco. Depois um homem. Era um homem... De uns dois metros de altura. Ele também vestia branco, esse homem? Era um homem muito alto. E depois um cachorro branco? Uai, o que é isso? Se alguém já passou por algo parecido ou tem alguma ideia do que seja, manda aí um e-mail, escreve aqui nos comentários, porque eu não sei o sentido disso. E o pai não via, só ela e quem mais? E o irmão caçula viram essas aparições que mudavam. Enfim, próximo relato. Restaurante fantasma ou de outra dimensão? É uma moça que nos conta. O meu irmão tinha 18 anos e trabalhava em um supermercado que fechava às 8 da noite. Mas ele sempre ficava até mais tarde. Acabava saindo às 9 da noite, mais ou menos. Todo dia ele voltava de bicicleta para casa e sempre passava por uma rua no centro da cidade, que tinha uma casa de esquina totalmente abandonada. Essa casa sempre chamou a sua atenção. Era possível ver as janelas bem velhas, podres. No chão, do lado de dentro, havia vários folhetos de supermercado, folhas caídas, muita sujeira. Sempre quando ele passava por aquela casa, ele ficava imaginando o que seria aquela casa antigamente. Seria um restaurante? Seria um comércio? Ou apenas uma casa comum? Certo dia, ele saiu do trabalho no mesmo horário de sempre. E passando por aquela rua, notou que a casa parecia estar reformada? Ele parou em frente à casa que estava toda iluminada. As janelas e portas estavam abertas e eram como se fossem novas. Na sala, havia tapetes, mesas com toalhas novas. Parecia de fato um restaurante. A casa estava totalmente limpa, o piso era novo, mas ele não viu ninguém por perto. E como ele estava sem dinheiro, pensou, Bom, não vou entrar nesse restaurante e passar vergonha, né? Ele só deu uma espiada mesmo e começou a ouvir um barulho de batidas, como quando estamos batendo bife. E ao fundo ele viu uma silhueta, que fazia movimentos como se estivesse realmente cortando alguma coisa. Ele achou muito estranho e resolveu ir embora. Dois dias depois, ao sair do trabalho, ele passou por essa rua novamente. E ao se aproximar da casa, ele levou um susto enorme, pois a casa estava como no início, suja, cheia de folhetos de mercado, as janelas e portas estavam podres e fechadas. E a casa estava totalmente apagada. Depois desse dia, nunca mais ele passou por aquela rua. Ele dava uma volta enorme para não passar lá. E isso o atrasava cerca de 20 minutos. Aquela casa era perturbadora para ele. Faz uns 5 anos, aproximadamente, que aquela casa foi derrubada e construíram uma cafeteria no lugar. E só depois que essa cafeteria abriu, que ele voltou a passar por ali. Hoje ele se pergunta, será que eu vi a casa como ela era no passado? Ou como há vários relatos de outra dimensão? Seria aquela casa um portal para outra dimensão e estava aberto nesse dia? Ah, eu não sei. Mas existem vários relatos de comércios, né? Que está ali, depois não está mais. Seria, talvez, em uma outra dimensão ali, realmente funciona um restaurante? E isso, de alguma forma, tenha vindo na mente dele. Por isso ele pensou, será que aqui era um restaurante? De certa forma, aquilo chegou até ele, sabe? Ou será que era outra coisa? Mas alguma coisa parece que futucava a mente dele sobre aquele local. Ou será que foi mostrado um pedaço do passado? Ou seria, foi aberto para uma outra dimensão? Eu não sei, gente. Não sei. Teria que daí dar uma pesquisada sobre o passado daquele local. Com pessoas que moram ali faz tempo, jornais, aí eu não sei. Para saber se ali, alguma vez no passado, foi realmente um restaurante ou o quê. Né? Próximo relato. Noiva de branco? Mais um aqui de branco. É uma moça que nos conta. A minha irmã estava com 20 anos e tinha começado a trabalhar em uma empresa. Fazia o horário das 10 da noite às 6 da manhã. Já estava quase fazendo um ano que ela estava trabalhando, as férias estavam se aproximando e o supervisor dela viu que ela e uma colega de trabalho dela tinham muitas horas em banco de horas. Então, para diminuir o crédito, ele pediu que os dois entrassem às 3 e meia da madrugada e eles aceitaram. Minha irmã estava indo de moto para o trabalho. Era 3 e 10 da manhã quando saiu de casa e ela levaria de 5 a 10 minutos para chegar. No caminho, ela passou por seu colega que estava de bicicleta. Ela o cumprimentou e continuou. Próximo a uma esquina, ela viu uma mulher vestida de branco. Seu vestido estava balançando com o vento. Era um vestido longo, de mangas compridas. Ela tinha cabelo escuro e seus cabelos balançavam com o vento também. Ali havia um ponto de ônibus e ela achou que a moça estava esperando o ônibus. Minha irmã estranhou que quando ela chegou na empresa e estava guardando a moto, o seu colega de trabalho chegou junto com ela. Ele estava exausto de tanto pedalar. O coitado estava quase morrendo e ela perguntou para ele Nossa, fulano, o que aconteceu que você chegou junto comigo? Você vai participar de alguma corrida de bike ou triatlo? Ele respondeu quase sem voz. Você não viu a moça na esquina? Ela respondeu. A que estava esperando o ônibus? Claro que vi. E ele então disse a ela que ninguém espera o ônibus às 3 da manhã. Os ônibus não andam na rua nesse horário. Eles param à meia-noite e voltam a circular às 5 da manhã. Nesse momento, ela percebeu que não era uma pessoa real que ela havia visto na madrugada. Ah, controvérsias! Eu não sei o que aquela moça podia estar... Vai que ela está esperando droga. Não sei. Sei lá. Vai que brigou com o namorado no meio da madrugada. Ele abriu a porta do carro e largou ela lá. E ela está sozinha lá, meio desnorteada. Vai saber se não é usuária de alguma coisa. Vai saber se tem algum problema mental. Existem muitas possibilidades que não seja exatamente um fantasma. Como era o vestido dessa moça? Qual era o comportamento? Só parando para falar com ela. Aí você... Ah, ela sumiu na minha frente. Ou ela teve um comportamento... Aí sim, mas até então a gente não pode afirmar. Eu achei que a moça tinha subido na garupa dele, alguma coisa... Mas ele realmente também viu e se assustou e veio pedalando rápido. Agora, se era mesmo, não dá para saber. Bom, próximo relato. Aconteceu no brechó. Uma moça que nos conta. Desde criança, eu tenho um sexto sentido para várias coisas. Quando conheço uma pessoa, de cara eu já sei se eu posso confiar nela ou não. Certa vez, quando eu tinha 18 anos, a minha colega de faculdade, a ciclana, estava de namorico com um menino, o fulano, que era gente boa e apresentou a sua melhor amiga, Maledite, para nós. De cara, quando ele nos apresentou, eu senti que ela não era boa pessoa e alertei a minha amiga. Mas ela não acreditava, achava a moça legal. Porém, a Maledite espalhou boatos pela faculdade e fez com que o fulano terminasse com a ciclana. E uma semana depois do término, a Maledite começou a namorar o fulano. Ok? Bom, minha irmã, quando conhece alguém, sempre me apresenta e me pergunta o que eu achei dessa pessoa. Conheço todos os seus amigos e colegas de trabalho. E eu nunca fui de frequentar brechó, mas a minha mãe me convidou para ir com ela e ainda falou Filha, você precisa de umas roupas melhores para ficar em casa. Confesso que pareço uma mendiga. Às vezes parece que eu saí de uma guerra com as minhas roupas furadas. Eu te entendo, amiga. Eu te entendo. É nóis. Fui com ela até o brechó para comprar algumas roupas para ficar em casa. Ó, eu me recuso a usar roupa de sair em casa. Menina, eu também vejo, eu vejo as pessoas, eu falo, gente, essa roupa eu ia usar para ir em uma festa. E assim, tá ali no dia a dia. Indo ali, eu falei, ó, ioii, eu em casa realmente eu uso assim. Por exemplo, agora eu estou com short de praia. Bom, é, mas tá certo. Tem, é o que eu falo para o Matheus, tem roupa de ficar em casa e roupa de sair. Deixa as roupas de sair mais reservadinhas. Se bem que, meu Deus, eu estou precisando comprar roupa de verdade, dar uma trocada, acho que eu vou nos brechói. Bom, chegamos no brechó. Não sei não se eu vou no brechó, deixa eu ver esse relato. Chegamos no brechó e de cara eu já não gostei. Epa, me sentia sufocada naquele lugar. Algumas roupas estavam penduradas e outras estavam amontoadas. Eu via muita escuridão naquele lugar, mas como não estou com muito dinheiro, resolvi olhar algumas peças e separar para experimentar. Separei duas saias e uma blusa e quando avistei um vestido preto perfeito para ficar em casa, parecia ser fresquinho, sabe, para verão, peguei o cabide em minha mão e mostrei para minha mãe. Ela achou bonito e quando olhei novamente para o vestido na minha mão, eu senti um arrepio e pressenti morte naquele vestido. Acredito que esse vestido tenha sido de alguém que já faleceu. Devolvi o vestido para a Arara e fui experimentar as duas saias. Quando vesti a saia, gostei, achei que tinha ficado bonita e o preço estava bom. Mas quando me olhei no espelho, eu vi uma cigana vestida com a saia que eu estava experimentando. Troquei de roupa na hora, nem provei a outra saia. Eu disse à vendedora que eu não tinha caído bem em minhas roupas e eu não ia ficar com elas. Minha mãe experimentou algumas peças, mas também não ficou com nenhuma. Saindo do brechó, ela me disse que teve uma má impressão daquele lugar. As roupas estavam estranhas. Ela não se sentia bem. Então, contei a ela o que aconteceu comigo e ela me disse que alguma coisa tinha lá. Porque nós duas não nos sentimos bem. Acabamos indo para uma dessas lojas que tem no país inteiro e compramos roupas novas. Sei, sei qual que você está falando. Gastamos o dobro do que iríamos gastar no brechó, mas pelo menos são roupas que vamos usar sem medo. Pois é, brechó tem dessas. Você não sabe a procedência, né? Você não sabe quem usou, de onde vem, o que você está levando com você ali naquela roupa. porque tudo deixa energia, né? Se é coisa boa, se é coisa ruim. Ah, eu que tenho que me policiar com isso porque, gente, eu adoro um brechó. O Matheus sabe bem. E aí, eu fui num brechó lá em Greenwich, na Inglaterra. E teve um brechó que era muito chique. As coisas eram muito caras. Era tudo vintage de verdade, mas vintage chique, sabe? Que eu... Chapéu, lindo, sapatos, coisa que... Pra cenografia de novela, sabe? Mas era de verdade, não era reprodução. Por isso eram caros. Ali não rolou comprar nada. Aí no outro que eu fui também já era muito assim. Falei, também não, né? Eu não vou levar esses. Então, não achei um meio termo assim, mas eu amo tudo que é antigo, né? Ou não, às vezes não é antigo, mas tem uns brechó que tem umas roupas que olha, muito legal. Aí agora, não sei se vem com fantasma ou não, né? A gente precisa ter um sexto sentido pra ir esses lugares, senão, pode se ferrar. Último relato. Ele veio me mostrar como queria a lápide dele. Hã? Uma moça que nos conta. Eu tenho uma madrinha que vou chamar aqui de Maria. Maria teve cinco filhos, sendo destes, quatro homens e uma mulher. Ela os criou praticamente sozinha, pois era separada e o pai era praticamente ausente. Maria morava em uma região da nossa cidade bem pobre, com muitas pessoas trabalhadoras, mas muitas que acabam se perdendo e optando pela vida do crime. Um dos filhos de Maria, que vou chamar aqui de João, foi um desses que optou por esse caminho. ele acabou sendo preso, passou muitos anos na cadeia, onde acabou adquirindo HIV e veio a falecer. No enterro do... No enterro do João, todos estavam muito abalados e seu irmão mais novo, Lucas, que era adolescente quando o irmão morreu, no caixão dele, prometeu que após essa decepção da perda do irmão, ele agora ia virar bandido também, em vez de prometer o contrário, não é? Agora ia virar bandido também. E assim ele fez. Após alguns anos na vida do crime, ele também acabou preso. E após muitas idas e vindas na prisão, ele foi para o regime semiaberto, onde acabou morto por uma gangue rival. Esse filho dela, o Lucas, tinha deixado um filho pequeno e uma namorada grávida. A minha madrinha, na época, não gostava dessa namorada do filho e acreditava que aquela filha que ela esperava não era do filho dela, não era dele. Após aproximadamente um mês da morte dele, eu saía do meu trabalho e acabei passando por uma barraquinha de artesanato e vi uma placa entalhada em madeira que me chamou a atenção. Nessa placa estava escrito o nome completo do Lucas, com a data de nascimento e a data de morte. Além disso, estava escrito Saudades eternas da sua mãe, seus filhos e seu filho. Saudades eternas da sua mãe, seus irmãos e seu filho. Aquela placa me chamou muito a atenção, pois reconheci o nome e as datas. Na mesma hora, eu liguei para minha irmã e comentei sobre o que eu tinha visto e sobre o quanto era estranho fazer uma lápide de madeira. Esse assunto ficou esquecido até o dia que a minha madrinha foi nos visitar. Conversa vai, conversa vem, comentei com ela que eu havia visto essa placa que eles mandaram fazer. Quem mandou fazer? A placa não estava lá? Espera aí. Após aproximadamente um mês da morte dele, eu saí do meu trabalho e acabei passando por uma barraquinha de artesanato e uma placa entalhada em madeira me chamou a atenção. Nessa placa estava escrito o nome completo do Lucas com data de nascimento e de morte e tudo mais. Comentei sobre o que tinha visto e sobre o quanto era estranho fazer uma lápide de madeira. Beleza, conversa vai, conversa vem, comentei com ela que havia visto a placa que eles mandaram fazer. Quem mandou fazer? Qual não foi a minha surpresa? A minha madrinha disse que ninguém Ah tá, ela achou que eles tinham mandado fazer essa placa. Comentei com ela que havia visto a placa que a família mandou fazer para o Lucas e qual não foi a minha surpresa quando minha madrinha disse que ninguém da família tinha mandado fazer lápide ainda. Ficamos chocadas com o que eu tinha visto. A minha madrinha acredita que ele veio me mostrar como ele queria que fosse a lápide dele e também para provar de alguma forma que aquela filha realmente não era dele pois na lápide estava escrito filho e não filhos. Mais um detalhe que nos chamou atenção. Minha madrinha nos disse que na cadeia os detentos faziam muitos artesanatos em madeira entalhada. Mas peraí continua essa história gente. E aí vocês voltaram nessa barraquinha de artesanato a placa ainda estava lá quem fez essa placa compraram a placa mandaram fazer desse jeito exatamente o filho era ou não era dele por favor pessoal continuem seus relatos não acabem na metade a gente fica curioso com o resto da história não é? Enfim o estranho aqui foi realmente você passar no lugar e essa placa era real? Alguém fez ela ou foi uma visão? Como assim como se fosse para ele mostrar realmente essas coisas porque é coincidência demais você ter um nome completo igual ah beleza com data de nascimento igual aí já é bem e aí com uma data de morte igual aí não dá né e aí escrito certinho saudades eternas da sua mãe dos seus irmãos e do seu filho podia ser assim saudades eternas da sua esposa e do né sei lá mas da mãe dos irmãos e do filho então ele já tinha um filho é isso fora a a gravidez da namorada enfim pois é muito estranho realmente parece que ele estava querendo mostrar alguma coisa bom pessoal esses foram os relatos de hoje espero que tenham gostado um beijão enorme para vocês fiquem ligados que logo mais tem mais relatos beijos e fui beijos 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 é é